Tropa tá pra frente, as piranhas jogando, jogando Virgulha estampada, enfeita meu pano Nike, vulgo na camisa, sempre me esplanando Foda essa gostosa, desconto meu ódio Ela aqui é, não fora da lei, dinheiro e poder Por isso, tão doidinha pra se envolver Varda da Lacoste, Nike e o Armani E exalo o perfume, chumante o Paco Ravani Vivo o momento, tô sem sentimento, pra ninguém eu rendo Tô sobrevivendo, vivendo e aprendendo Nós amulhas e também, fazia as notas de cem Deixa a família bem, muita fé em Deus amém E de raça Tropa tá pra frente, as piranhas jogando, jogando Virgulha estampada, enfeita meu pano Nike, vulgo na camisa, sempre me esplanando Foda essa gostosa, desconto meu ódio Desconto meu ódio